Eu passava bastante tempo da minha vida aqui, foram 20 anos na direção da escola, junto com essa comunidade, junto com o passo das tropas, que eu sempre digo, é a minha comunidade, é aonde eu tenho a minha referência. Então eu vi a maior parte desses alunos que estão aqui hoje nascerem e estarem aonde estão hoje. Quando eu entrei na escola João da Maia Braga, faltavam bastante salas. Com o decorrer do tempo, a gente foi junto com a comunidade e junto com os professores, ampliando, construímos o refeitório, uma sala de informática, o banheiro acessível. A gente foi ampliando, fazendo melhorias para essa comunidade. E o que vem sendo feito ainda por essa gestão que assumiu agora. O relacionamento entre direção, professores, alunos, comunidade, isso foi, melhorou bastante. Eu acho que a gente procurou trazer mais essa comunidade para dentro da escola. Eu acho que a gente procurou ter um relacionamento entre professores, alunos, assim, e direção, principalmente. De onde a gente tinha uma abertura para conversar, para dialogar, para discutir. Estar em contato com os alunos, de poder estar conversando com os alunos, eu gostava muito, sabe? De entrar em sala de aula, de conversar, de estar junto com os alunos, junto com os professores, junto com a comunidade. Dia de festa, dia que enchi a escola com os alunos, com os pais. Esse era um dia muito feliz para mim e ver que eles gostavam também de estar aqui na escola. Pensar, assim, numa coisa que mais me marcou, é bem difícil, assim, porque teve várias coisas que me marcaram, várias coisas que me fizeram chorar, né? Tudo, cada momento, cada retorno dos alunos, cada carinho, que me deixava sempre muito feliz, muito alegre. É claro que a gente sempre diz assim, que a gente não consegue agradar, né, a todo mundo. Mas, dentro do possível, eu acho que a gente consegue fazer viagens, passeios, e sempre está chamando essa comunidade para que ela esteja junto e para que ela vá junto nesses passeios. E a gente tem esse retorno muito bom da comunidade. Então, isso é o importante para que a educação e para que a escola consiga evoluir. Oi, a tua mãe, ao sair da escola, por ter que me aposentar, né, eu me senti bem, né, com um sentimento de dever cumprido, de que eu havia feito o meu melhor, de que eu havia me doado por inteira neste trabalho e para essa comunidade, para essa escola. Triste, assim, por, né, ter que estar saindo, ter que não estar vindo mais todos os dias. Sentindo uma saudade, algo assim, faltava, né, deu todos os dias estar aqui, todos os dias ver os meus colegas, né, fazer o meu trabalho. Mas, alegre e contente de ver que as pessoas que ficaram no meu lugar fazem o trabalho muito bem, né, estão seguindo sempre na mesma linha, a gente está sempre em contato, sempre conversando, e isso me deixa bem tranquila. Sou feliz ainda por poder retornar cada vez que eu quero, ou quando eu tenho vontade, aqui na escola. Como eu digo, sair, a gente não sai, né, só deixa de vir todo dia, né, fazer esse trabalho que eu fazia com muito amor. Amém. Obrigado.